Mais um dia normal na cidade bananeira Até que o geladinho tem um arco que faz as pessoas se apaixonarem Olha ali, vou trollar o Loppers Fazer ele se apaixonar pelo Loppers Reverso Isso vai ser engraçado Ali está ele, só preciso acertar Vai Que foi isso? Ah, não deve ter sido nada Agora só preciso acertar o Loppers Reverso E com isso, eles vão se apaixonar por 24 horas Loppers Reverso está no vulcão dele Parece que ele está construindo Agora só preciso virar e vai Ai, o que foi isso? Deve ser coisa do geladinho Algum problema aí, Aninha? Se precisar, eu destruirei alguém Só falar Não, não, Loppers Reverso, se acalma aí, pô Isso não é bom Eu acertei a Aninha E agora ela vai se apaixonar pelo Loppers Deu ruim, deu ruim, preciso arrumar isso, corre Fala aí, geladinho Você viu a Aninha? Estou com uma saudade dela Então, Loppers, não vi ela não Acho que ela foi para a cidade bananeira Ok, vou ir atrás dela Quero muito falar com ela Ah, não, não, não Isso não é nada bom Oi, geladinho, como vai? Você viu o Loppers? Oi, Aninha Vi sim Ele foi lá para a vila Tá bom Ah, eu não paro de pensar nele Vou tentar achar ele O que eu fiz Era para o Loppers estar sendo trollado com o Loppers Reverso Mas agora ele e a Aninha estão apaixonados Aninha Aninha Cadê você? Acho que ela não está aqui Eu quero muito falar com ela Oi, Loppers, tudo bem? Fala, Aninha Onde você estava? Ah, eu estava lá na casa do Loppers Reverso Procurando você Ah, você acredita que eu também? Eu estava aqui te procurando Agora achou Não sei o que aconteceu, Aninha Mas eu estava com muita saudade de você hoje Que estranho Nossa, estranho mesmo Porque eu também estou Estou achando que uma abelha me picou Não vejo essas gracinhas, não Oi, Kiwi, tudo bem? O quê? Não, isso é impossível O quê? Tá doido, Kiwi? A gente é só amigo Kiwi, vai com calma Eu também acho, Kiwi Calma aí O quê? Claro, claro Eu também acho sim Estava pensando nisso também Claro, claro Primeiro precisamos de um espaço Depois de um lugar para fazer a festa Temos que convidar as pessoas Eu posso chamar o geladinho Eu chamo o Josébas e o Loppers Reverso Fala, Josébas Eu e a Aninha vamos nos casar hoje Você está convidado Ih, Loppers Que notícia boa Mas tenho muito trabalho Hoje eu não vou poder ir Preciso fazer uma entrega bem longe Você precisa ir, Josébas Eu te ajudo Eu entrego isso para você, vai Se é assim, eu vou O Josébas disse que era aqui do lado Deve ser aquele cara ali Eu preciso entregar e receber o dinheiro Você que é o entregador Passa isso para cá e vai embora Ah, não é assim não, cara Você tem que pagar Pagar? Tá de brincadeira Ah, vou pegar ele Toma, toma Você vai ver Você não aguenta comigo? Hihi, toma essa Sai daqui, seu caloteiro Toma! Ah, tudo bem Foi mal, cara Pega aí o dinheiro Agora eu preciso correr Porque tenho que convidar o Loppers Que cresce ainda Oi, geladinho Tudo bem? Fala, Aninha Parece que você e o Loppers Não estão juntos, né? Acho que o efeito do arco passou Ufa, ainda bem Então, geladinho Vim aqui te convidar Para o meu casamento com o Loppers O quê? Casamento? Como assim? Não, não, não Vocês enlouqueceram Geladinha, por que você está tão espantado? Isso não era para estar acontecendo, não Acho que quem está doido é você Vai ser hoje de tarde, te espero lá Parece que o Kiwi está preparando o casamento já Olha ali Mas agora eu tenho que correr Convidar o Loppers Reverso Loppers Reverso Você está aí, alô? O que você quer? Não tenho um dia de paz Calma, cara Você já está mal-humorado? Eu vim aqui te convidar para o meu casamento Com a Aninha Casamento? Como assim você vai se casar? Para você ver, né? Parece amor à primeira vista Então, Loppers Vou te falar que não vou poder Hoje tem uma batalha séria Valendo um baú de diamantes Ah, tá de brincadeira Remarca para amanhã Não, não, não Preciso de diamantes para pagar o condomínio Quer saber? Eu batalho para você Mas tem que ser agora Ah, ah, ah Tudo bem Só preciso vencer três vezes Os inimigos do Loppers Reverso Primeiro eu vou lutar com esse monstro gigante ali Pelo menos eu estou forte Ah, toma Olé Ih, uh, uh Ha, acabei com ele Venci Ainda tem mais dois Ah, preciso correr Ir logo para o casamento Parece que aquele é o segundo inimigo do Loppers Reverso É um golem de obsídia Por que ele arruma essas confusões? Acaba com ele Obrigado pelo apoio, cara Eu não estava falando com você E sim com o monstro, Loppers Quer saber? Ah O quê? Como ele está tão forte? Manda logo o terceiro monstro Ah, tá de brincadeira É o Herobrine Agora eu quero ver O Herobrine dá muito medo Mas eu preciso vencer ele Toma Ha Não, 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 não Tá quase Vai Será o seu fim, Herobrine Oh, oh Venci Agora vamos para o casamento Cara, você vai assim? Diz que você foi atropelado Tá todo sujo Por que será, né? Tem que fazer tudo para você Vou correr tomar um banho E ter um terno Espera aí Que terno? Como eu não pensei nisso antes? Só falta duas horas para o casamento E eu não tenho terno Ei, Loppers Tem outra coisa bem importante Que você está esquecendo Ih, lá vem O que é que foi? O seu anel de casamento Ah, meu Deus É verdade Agora deu ruim Deu ruim Eu vou cancelar esse casamento Não vou conseguir Como eu vou arrumar um terno E as alianças a tempo Ai, 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 ai Calma, cara Eu posso te ajudar Vai primeiro atrás do terno Que tenha na loja de roupas da cidade Só escolher um e comprar Hum, boa ideia, Loppers Evers Vou correndo para lá Mas espera E as alianças? Como eu vou conseguir? Meu Deus Eu tenho que fazer tudo Fazer tudo Quem que estava te ajudando agora na batalha, hein? Enfim Esse é um jeito rápido De você conseguir o anel de casamento Lá na loja do Billard Milionário da cidade Estava tendo um desafio E quem conseguisse fazer Poderia escolher qualquer produto da loja de graça Nossa, é minha chance Se eu vencer esse desafio Posso escolher um anel de casamento E conseguir casar com a Aninha Exatamente, cara Mas será que você vai conseguir? Preciso tentar É melhor eu garantir as alianças Depois eu passo para comprar o terno Kiwi, Kiwi Liga o carro Precisamos ir para a cidade Temos que chegar até a loja do Billard Milionário Fazer o que lá? Kiwi Não temos muito tempo Mas está tendo desafio naquela loja E se eu vencer Eu posso ganhar as alianças para o casamento Você não tem as alianças ainda? Ah, até você, Kiwi Ah, eu sei, cara Mas estava ajudando o Josebas e o López Everso E quando me deparei Já tinha passado muito tempo Agora eu preciso correr E depois ainda passar na loja de roupas Comprar o meu terno Você ainda não tem o terno de casamento? Vamos, vamos, Kiwi Acelera esse carro aí, cara Vamos, Kiwi Acelera Estamos quase chegando na loja Vai, para aqui mesmo Agora é só ver aonde está esse desafio Ali Filho de milionário Fala aí, cara Estou sabendo Se realizar o desafio da loja Eu posso escolher qualquer coisa de graça É isso mesmo? É isso mesmo Qualquer coisa Mas já vou avisando O desafio não é fácil Tem certeza que deseja tentar Mas é claro Antes, só uma coisa Você tem a aliança de casamento? Uma bem bonita? Claro Temos as mais requintadas e luxuosas Joias e alianças Boa sorte Não preciso conseguir 3, 2, 1 Vai Eu preciso conseguir as alianças do casamento E eu vim parar nesse desafio Ah, tá de brincadeira A loja me mandou Direto para o desafio do mar Se eu cair aqui Eu vou ficar todo molhado E ainda mais sujo Para vestir o terno do casamento depois Eu não posso cair na água Aquele vilho de milionário vai vir Opa, não se desespera lá Mas o que é isso, cara? Calma, calma Aquele vilho de milionário me paga Ele me mandou logo para essa fase do Estambugás Pelo menos ele mandou para o Estambugás Que é muito maneiro Inclusive, se você não baixou o Estambugás Ainda baixe Porque, meu, eu estou jogando aqui Para conseguir a aliança de casamento E você pode baixar para vir jogar comigo Que eu te garanto que é muito melhor Do que essa tensão De jogar para conseguir a aliança No casamento Mas eu vou conseguir Vamos, 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 vamos Olha ali, eu estou fazendo a ponte para o cara Tá de brincadeira Ah, eu que te ajudei, cara Volta aqui Tá, eu só preciso vencer mais uma Para conseguir o anel de casamento E vencer esse desafio do village milionário Com certeza Se eu vencer isso daqui Eu vou pedir o anel de casamento E aí eu já posso ir direto Para a loja de terno Agora eu estou no Block Dash Para eu conseguir vencer o desafio do village Eu só preciso vencer Essa partida Tant, tant, tant Ih, a galera tá tudo ali Agora vai vir daqui a pouco Os espinhos E aí vai todo mundo cair O pessoal tá com dificuldade De passar aqui o murinho, ó Aqui cai todo mundo Aqui eu tenho certeza Valeu, galera, mas eu venci Uhul Voltei Completei o desafio Isso é impossível Há anos que ninguém completa Esse aí tá afim de casar mesmo Você não está falando com qualquer um, meu chapa Aquela pera bananeira Agora quero escolher a aliança Pode passar pra cá Aliança de casamento mais bonita da sua loja Depois tenho que falar com o Sérgio E retirar esse desafio que só tá tendo prejuízo Anda logo, cara Tem um casamento pra ir Ah, tá bom Pega aí o anal de casamento E suma da minha loja Que você é muito bom Com desafios É cada doido nessa cidade Aí, Kiwebas Já tem as alianças pro casamento com a Aninha Mas agora falta um terno Também preciso tomar um banho Que tô todo fedido ainda Por conta da batalha Que ajudei o López Everso Não precisava concordar, né Kiwee Vamos logo pra loja de roupa Só temos uma hora pro casamento Chegamos, Kiwee Vamos escolher algumas Eu vou provando e você vai avaliando, ok? Precisa ser elegante e bem bonitão Se tiver feio, fala, hein? Tá feio? Mas eu nem vesti ainda Ah, Kiwee, para de me zoar Eu vou lá provar o primeiro Três, dois, um Vou sair, hein? Tcharam O que você achou, Kiwee? Sim ou não? Não Vou experimentar outra Três, dois, um Agora sim Pode falar Tederite é top Você vai casar de armadura? Ah, então é não, né? Vou sair, Kiwee Terceira roupa Três, dois, um E o que achou? Perfeito Agora sim Parece que eu vou realmente pro casamento Bora correr, Kiwee Que está quase na hora Oh, Lopers Reverso Você veio aqui me buscar Anda logo Você está muito atrasado já Obrigado pela carona, Lopers Reverso Valeu Fala aí, Josebas Tá bonitão, hein, Lopers Opa, Lopers Reverso Anda logo com isso E aí, geladinho Opa Fala aí, Lopers Isso não era pra estar acontecendo Oi, Kiwee Você que será o mestre de cerimônia Tudo pronto Mas cadê a noiva? Cadê a linha? Acho que eles não vêm não, hein, Lopers Não diga isso, cara Ah, tanto faz Só anda logo Ah, cadê ela? Cheguei Nossa, Ninha Você está demais Você também, Lopers Quer dizer É um cheiro estranho aqui Será que você é geladinho Que não toma banho? Meu Deus Falta poucos minutos pra acabar As 24 horas E o evento vai acabar O quê? Aonde eu tô? Por que eu tô vestida de noiva? Ah, meu Deus Vocês iam se casar, lembram? Parece até que se esqueceram Fala assim logo Se casar? O que vocês estão falando? Eu me casar? Tá doido? Eu me casar? Com quem eu casaria? Eu que tô de noiva, Lopers Então eu acho que era comigo Ah, como eu vim parar aqui? Corre, corre Ufa Essa foi por pouco Quer saber? Vou para o meu vulcão Só perdi tempo por aqui Ai, ai Tô cansado Vou indo também Como que eu vim parar aqui? Que estranho, Kiwi Eu de noiva E casando com Lopers Até que não seria uma má ideia Tchau